Bom, antes da gente começar a nossa confraria, eu quero dizer uma coisa para você, eu estou muito, muito feliz por esse meu querido irmão, parceiro, ídolo, o que você quiser, grande músico, ter escolhido o nosso programa, o programa do tio Rony, para lançar seu novo trabalho. E não é qualquer lançamento, não. Todo mundo sabe, já me viram aqui, até as lágrimas, tanto que eu gosto do cara, e tanto que eu respeito, tanto que eu fui atrás, não vou falar mais nada, senão, amigo é suspeito e fã pior ainda. Olha que coisa boa, Oswaldo Montenegro. Pela marca que nos deixa, a ausência de som que emana das estrelas, Pela falta que nos faz, a nossa própria luz a nos orientar Doido corpo que se move, é a solidão nos bares que a gente frequenta Pela mágica de um dia, que independeria da gente pensar Não me fale do seu medo, eu conheço inteira a sua fantasia E é como se fosse pouca a tua, alegria não fosse bastar Quando eu não estiver por perto, canta aquela música que a gente ria É tudo que eu cantaria, quando eu for embora você cantará Não me fale do seu medo, eu conheço inteira a sua fantasia E é como se fosse pouca, e a tua alegria não fosse bastar Quando eu não estiver por perto, canta aquela música que a gente ria É tudo que eu cantaria, quando eu for embora você cantará Uma das coisas que eu gosto é quando a operação me aplaude Tá bom, meu irmãozinho, obrigado por ter vindo aqui Prazer em vir, sempre, sempre Olha, eu vou dizer, a Madalena é muito cheirosa Eu dei um beijo nela agora há pouco Quando a gente estava ainda sentando no ar Meu Deus do céu, que coisa impressionante Você está boa Estou ótimo Esta bonitinha que está com a gente, a Madalena Ribeiro Salles Que sabe tudo de flauta, de teclado E de tudo mais, e de ser bonita também E cheirosa que você não faz ideia Obrigado por ter vindo também, meu amor Irmão, então é dia 6 e 7 de agosto? É, dia 6 e 7 de agosto, no City Bank Hall, aqui em São Paulo Vamos fazer um barulho escandaloso aqui, meu irmão Vamos, vamos lançar, é um CD novo, chamado Canção de Amor Que veio de forma muito, não diria apressada, mas veio muito cedo Porque nós estávamos no meio da turnê de um DVD chamado Quebra Cabeça Eletro Que eu também nasci aqui no teu programa E surgiu o Canção de Amor É um disco muito simples, com canções São três músicas inéditas E outras músicas que eu tinha feito sobre esse tema Tinha composto sobre esse tema durante esses anos aí É um show e um disco Os dois são muito íntimos Eu estou só com uma dada no palco, a gente revezando instrumentos Contando algumas histórias, batendo papo com o público E fazendo isso São três músicas inéditas E canções que fiz ao longo desse tempo aí Como é que vai ser o show? Olha, o show tem muito papo, muita interatividade É um show que eu diria tranquilo e ritmo Eu definiria como tranquilo e ritmo E ele coincide também, num ano em que parece que tudo está coincidindo Com o lançamento do nosso filme no segundo semestre Que é o Léo e Bia E a primeira música do disco é justamente uma música do filme Léo e Bia Que eu não cantei no filme Quer dizer, eu chamei para esse que é o meu primeiro longa-metragem Grandes amigos para cantarem na trilha E eles me honraram com a presença O Zé Ramário, o Neymar Togrosso Paulinho Moas, com uma galera bacana pra caramba E a Sandra de Sá cantou essa música no filme Então eu botei nesse disco novo, no Canções de Amor A chamada versão do compositor Quer dizer, muito simples, um pouco contido até É dessa canção que faz parte do filme Léo e Bia É por descuido ou desplicência? Olha, eu, por descuido ou desplicência Agora, honestamente, a leitura do compositor É sempre mais exata É sempre mais concreta, certa e definida do que qualquer intérprete É a minha visão Pode ser que eu esteja falando uma bobagem Olha, tem essa coisa pessoal que o compositor dá, né? Mas no caso da atriz do filme Léo e Bia Essas pessoas A Zélia Danca, por exemplo, fez uma versão de uma música minha Para o final do filme Emocionante E mais emocionante ainda porque ela veio de Brasília Porque começou com a gente lá em Brasília Comigo e com a Adalena Então, eu considero quase que as versões do filme Definitivo Mas quis cantar no Canções de Amor Aquilo como se eu estivesse na minha sala O disco é como se eu estivesse na minha sala Apresentando a canção depois que a compus Apresentando pela primeira vez De uma forma muito simples Talvez seja a tônica desse programa também Esse tipo de atitude, de comportamento Você se sentia em casa mesmo Que somos pessoas Eu também ouvia de um DVD Com a Cobra Cabeça Elétrica Com uma banda muito pesada Muito forte Com uma luz muito grande Tudo era muito grande Então me deu uma necessidade De recolhimento E de apresentar esse recolhimento Como se eu pegasse uma câmera E botasse lá dentro da minha sala Estamos chegando na idade da reflexão Talvez seja isso Estamos ficando jovens há mais tempo